Música Em 2013, foi este o estado que sediou a Intel ISAF, a maior feira de ciências e engenharia para estudantes pré-universitários do mundo. Um, dois, três, já! O Brasil enviou a Phoenix, a capital do Arizona, uma delegação com 30 estudantes de todas as regiões do país para apresentar seus projetos de ciências e engenharia e competir com outros 1.500 estudantes de mais de 70 países por prêmios e bolsas de estudo, que chegaram a um total de 4 milhões de dólares. Nós estudamos na Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Akash Javari e eu sou de Long Island, New York. Eu sou de Dorgo Sparrow Sakerem, em Ligosa, na Indíria. Olá, meu nome é Gabriel Thiago Aldino, sou de Mato Grosso do Sul. Olá, meu nome é Eddie Hunkler, eu sou de South Bend, Indiana. Olá, meu nome é Nairobi, eu sou de São Paulo, capital. Para se classificar, um projeto precisa primeiro vencer uma das feiras afiliadas da Intel ISAF. Do Brasil, classificaram-se para a Intel ISAF os vencedores da FEBRASI, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da Mostratec, que ocorre em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e da Escola Americana de Campinas, no estado de São Paulo. Nosso projeto é sobre um novo método de produção de amonês, mais barato, ecológico e mais eficiência. O nosso projeto fala sobre um controle sem fio para atender as necessidades dos deficientes usuais, melhorando a acessibilidade e mobilidade dentro de diferentes residências para melhor a autonomia deles. E o meu projeto é sobre uma correlação que eu estudi entre hiperglycemia e HIV. E o título do nosso projeto é Duração Metabólica, ou Soura de Energia. Eu tentei resolver um problema que é da minha comunidade, minha cidade é campeã de dengue esse ano no Brasil, infelizmente. E com esse sal eu consigo substituir produtos que são utilizados hoje, como inseticidas, que são altamente dóxicos para os seres humanos. Esse ano eu fiz um projeto de engenharia, e o meu objetivo foi desenvolver um sistema robótico que é baseado em um controle simples. Ele ainda mostra as habilidades de caminhada dinâmicas. Meu projeto tem como objetivo descobrir se o que mata pode salvar. Se eu poderia encontrar no veneno do escorpião substâncias que viessem se tornar antibióticos. A participação do Brasil na Intel SF esse ano, ela, como sempre, é muito animada, com os estudantes trabalhando muito forte, bastante, muito seriamente, para tentar demonstrar na melhor maneira possível os seus projetos, os seus sonhos, as suas inspirações. E com sempre o desafio de falar em inglês, que para eles também, no começo é uma barreira, mas que eles conseguem superar, conseguem se desenvolver, e com certeza chegar ao final do evento melhor do que eles estavam no início, como seres humanos, como cientistas, como pessoas. Na primeira cerimônia de premiação, a dos prêmios especiais, Laura Rudella Toni Dandel, do Colégio Dante Alighieri, de São Paulo, capital, ganhou uma bolsa de estudos da Universidade do Arizona, além de 2.500 dólares para a condução de pesquisa em laboratório da universidade. Gabriel Thiago Galdino, da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi premiado pela Sociedade do Escritório Norte-Americano de Marcas e Patentes. E Nairobi Pereira, do Colégio Alberto Torres, de São Paulo, capital, também foi premiada pela Sociedade do Escritório Norte-Americano de Marcas e Patentes. Um, dois, três, braço! Nairobi Pereira, de São Paulo, capital, recebeu outro prêmio pelo quarto lugar na categoria bioquímica. Agatha Lotherman Selbach e Desirê de Boer Velho, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, ganharam o prêmio pelo quarto lugar em gestão ambiental. Túlio Vinícius Andrade Souza, de Recife, Pernambuco, ficou em terceiro lugar na categoria ciências sociais e comportamentais. Christopher Matheus Carvalho, Jaqueline Campos Costa e Júlia Maria Rezende Ferreira ganharam o prêmio pelo terceiro lugar na categoria botânica. Gabriel Thiago Galdino ganhou o prêmio pelo terceiro lugar na categoria química. E Salvador Alvarado, da Escola Americana de Campinas, ficou em terceiro lugar na categoria gestão ambiental. Nossa, foi demais! E a gente não esperava isso, isso foi uma surpresa. Nossa, é mágico! É a melhor sensação do mundo. Não tem palavra que explique subir nesse palco e colocar essa medalhinha no peito. E ainda o reconhecimento para o Brasil, mostrando que não é um país só de futebol, mas também é um país que faz ciência. É maravilhoso. Você vir aqui apresentar é desgastante, então você ser reconhecido pelo que você fez é maravilhoso. A preparação dos meninos, vindo de uma escola estadual, às vezes sem recursos, sem muita coisa para poder ajudar, mas tudo deu certo, os meninos estão aqui. Tive a oportunidade de ver eles subindo naquela rampa, aquilo é maravilhoso para um professor. A esperança é essa agora, né? Que Matheus Leiby se encha de professores querendo fazer pesquisa. Isso vai servir como uma forma de motivação para outros alunos, querendo realizar mais projetos de instalação científica, estar inspirados para mudar o mundo em questão da ciência. Eu acho que agora o desafio é voltarmos e conseguirmos mais sustentabilidade nesse processo de crescimento de feiras, para que a gente consiga ter mais professores engajados, mais estudantes engajados, porque aqui está a prova de que o Brasil é capaz de fazer ciência com esses jovens, só que a gente precisa levar isso para cada uma das nossas escolas.